Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve e deixa aquele joinha. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre óleo de coco. Nós sabemos que o coco é um alimento rico em nutrientes e também muito versátil. Mas como que nós podemos introduzi-lo na nossa rotina de beleza? Na nossa rotina de cuidados com a pele e com o cabelo? Nesse vídeo, eu vou mostrar 8 dicas de como eu uso óleo de coco, tá bom? Então, vem comigo, vamos começar. Primeira dica, eu gosto de usar o óleo de coco para fazer umectação no cabelo. Esse é meu jeito preferido de usar o óleo de coco. Na verdade, foi assim que eu introduzi o óleo de coco na minha vida. A umectação é uma nutrição que você faz no cabelo. E eu passo assim, de dois jeitos. Às vezes eu pego e passo na raiz e vou até as pontas. E às vezes eu passo só no comprimento, que é daqui para baixo. Tem gente que não gosta de passar o óleo de coco na raiz, porque ele é um pouco difícil de tirar na hora de lavar. E realmente, ele é um pouco difícil mesmo. Mas eu gosto, eu acho que vale muito a pena, porque hidrata bastante. E uma dica, se você usar o óleo de coco na raiz, é bom você usar água morna para tirar. Se você usar água fria, não vai sair. A segunda dica, eu gosto de usar ele como finalizador. Eu pego um pouquinho do óleo de coco e passo apenas nas pontinhas do cabelo. Deixo o cabelo lindo e bem brilhoso. Terceira dica, eu gosto de usar o óleo de coco como um hidratante labial. Deixo os lábios bem macios e bem sedosos. A quarta dica, eu gosto de usar o óleo de coco como um esfoliante corporal. Eu pego um pouco do óleo de coco e misturo. Ou com café, ou com fubá, açúcar, o que tiver. E passo no corpo. Deixo a pele bem sedosa, bem gostosa, parecendo pele de neném. Também gosto de usar o óleo de coco nas cutículas. Deixo bem hidratadas, sabe? As cutículas. Sem contar que o óleo de coco, ele é antifúrgico. Então, por isso que ele é muito bom. Tanto para passar na raiz do cabelo, quanto nas cutículas também. Para evitar fungos e outras coisas. Também gosto de usar o óleo de coco no pós-sol. Eu faço assim. Eu tomo um banho normalmente e com a pele ainda molhada, eu passo o óleo de coco. E na hora de secar, não esfregue a pele. Apenas vai encostando a toalha no corpo. Para tirar o excesso de água. Sétima dica, eu gosto de usar o óleo de coco para tirar a maquiagem. Principalmente a maquiagem na região dos olhos. Às vezes a gente passa uma make um pouquinho mais pesada nos olhos. Ou então aquela máscara ou lápis à prova d'água. Que é muito difícil sair. Então eu pego, massageio um pouquinho com óleo de coco. E a maquiagem derrete na hora. É ótimo. Depois é só lavar a pele normalmente. Como você já está acostumada para retirar toda a maquiagem. Isso é muito importante. Oitava e última dica. Eu gosto de usar o óleo de coco na minha máscara de hidratação. Isso vai fazer potencializar o efeito da máscara e deixar o cabelo mais bonito, mais hidratado, mais brilhoso. É tudo de bom. Fica mara. Gente, essas foram as minhas oito dicas para usar o óleo de coco. Eu faço desse jeito. E você, tem algum jeito diferente ou até mesmo igual que você faz? Eu quero saber. Me conta aqui nos comentários. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.